Olá gente, estamos trazendo pra vocês hoje é a pasta de sertanejo modão. Modão tem música sertanejo raiz, tem uma mistura, tem um estilo também um pouco mais atual, mas é mais focado em modão mesmo, né? Tudo com 100% com introduções, tá? Então você que de repente vai tocar, esquece a introdução, então você pode botar a introdução pra tocar, ele faz a introdução sozinho, né? É o ritmo que você pode usar a introdução ou não, você que define isso, tá? Se não quiser usar a introdução, você vai tocar normal, aí você mesmo vai fazer a introdução sem problema, mas se você quiser usar a introdução, ela tá completinha, a introdução perfeita, tá? Isso é um pacote que vem com 75 ritmos, então um pacotão de ritmos com introduções, tá? Então você pode adquirir e lembrando que a gente fez também, né? Nós temos o pacote de bandinhas com introduções e também temos o pacote de gaúcha, né? Só música gaúcha com introduções. Então são três pacotes que a gente montou em sequência, tá? Quem quiser adquirir os três pacotes, temos um preço legal pra adquirir os três pacotes, né? Então você vai ter muita opção, dá pra montar um repertório bem variado aí, todos com introduções, né? Um pacotão aí. Esse vem com 75, tem a parte dos gaúchos, né? Que vem com 50 ritmos, de bandinhas vem com 90 ritmos, né? Mas agora, nesse vídeo, a gente tá mostrando o sertanejo, então se você quiser comprar individual, cada um deles não tem problema, tá? Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do pacote de ritmo gaúcho e também do pacote de ritmo de bandinhas, tá bom? Então assista agora a seguir, né? A demonstração dessa parte de ritmo. Se você quiser adquirir, entra em contato com a gente pelo telefone WhatsApp, que está sempre na descrição do vídeo e você pode adquirir tanto essa pasta como as outras também, ok? Então assista agora a demonstração. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.